Uma cidade boa, eu falo com coração Aqui tem um prato típico, o melhor da região Viva nossa cultura, nossa terra abençoada Sempre no final de julho, tem nossa vaca atolada Mais de 15 temperos, com carinho É preparada, comentada a todos os cantos A festa da vaca atolada Cuidamos de cada detalhe, não deixamos faltar nada Pra quem vem saborear a nossa festa vaca atolada E mais uma festa chegando pra movimentar boa esperança Quem tá bem alto, moçada Quem gosta da vaca atolada Eu vou, eu vou, eu vou Nessa não falto por nada Vamos curtir, fazer festa E viva a vaca atolada